Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui pra mais um Dizascope Podcast e toda segunda-feira, 10 da manhã, estamos aqui e hoje eu tô recebendo aqui, nos nossos estúdios, a minha irmã, é isso mesmo, Letícia Gonçalves, é minha irmã e nós vamos bater um papo muito legal aqui, mas antes de eu já começar a conversar com ela, eu queria te pedir, cara, se inscreve no canal, você fica assistindo aí todos os podcasts Dizascope, os vídeos, as lives, você não é inscrito, não, tá errado isso daí, se inscreve no canal, também deixa um comentário durante a nossa conversa aí, curte esse vídeo e pega o link e manda pra todo mundo, porque isso aqui vai ser um papo maravilhoso, eu tenho certeza que vai te abençoar e muitas pessoas que você vai lembrar aí durante o nosso episódio, beleza? Vambora pro Dizascope Podcast? Então vambora, ó, ah, uma coisa que eu preciso te avisar, nós temos o nosso canal de corte oficial aqui do Dizascope Podcast, tá? Eu vou deixar pra você o link na descrição, vai aparecer um card aqui também, só você clicar e tem lá, tudo picotadinho, essa conversa aqui e outras, com pedacinhos, se você não tá com tempo de ouvir uma hora aí, você pode dar uma olhadinha em algumas pílulas lá, tenho certeza que vai te abençoar muito, beleza? Vambora então pro episódio de hoje. Letícia Gonçalves. E aí? Mouzinho, né? Mouzinho Gonçalves. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Você tá aqui. Muito bom. Muito bom. Eu gravei duas vezes com o pai, Tô tentando marcar com o Pedro, que eu chamo ele do ex-ateu. É isso aí. Mas ele tá escapando, ele não veio ainda. Ainda tá mais resistente. Mas muito bom, muito bom. Pra quem não conhece a Letícia, a Letícia é minha irmã, né? A minha irmã mais velha, né? Não parece, mas... Podia contar esse segredo. Quatro anos mais velha do que eu, a Letícia. Você tá perto, né? Dos 40, né, Letícia? É, eu tô pertinho. E eu ainda tô mais perto dos 30 do que os 30. Sai da minha cara de acabado. Então, e eu queria bater esse papo com a Letícia, porque tem algumas coisas bem interessantes, bacanas, que têm acontecido na vida dali. E que se tornou, assim, um... Você poderia chamar de um ministério também aí, de algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas eu queria começar te fazendo a pergunta clássica que me fazem em todas as entrevistas, né? Como é que era pra você... Eu quero ouvir a sua resposta, né? Como é que foi pra você ser filha de pastor? É. Eu sempre recebo essa pergunta. Como é que era ser filho de pastor, né? Então, a Letícia, quando criança, ali, como é que foi a sua percepção de filha de pastor? Então, a gente foi privilegiado, né? Porque o nosso pai, apesar de ser pastor, não era um pastor local quando a gente era criança e adolescente, né? Então, isso acabou que, acho que, suavizou aí o processo, né? Mas, quando ele assumiu a igreja, né? E a gente tava ali junto, a gente era adolescente, jovem, né? Então, pra mim, foi tranquilo. Não foi nada pesado, né? A gente ouve aí muitos filhos de pastores reclamando, né? De um fardo, né? De não poder fazer muitas coisas, de ter que estar dentro da igreja. Mas o pai foi sempre muito tranquilo, né? Tanto o pai quanto a mãe, nunca foi aquela coisa taxativa e tal. Eles sempre foram muito tranquilos. Então, pra mim, foi tranquilo. Não foi nada desesperador, assim. Lógico que tinha aqueles dias que a gente não tava afim de participar e a gente tinha que ir e tal. Mas não foi nada fora do normal de uma pessoa que tem um pai comum que vai na igreja, né? Mas a gente sabe que, pra muitos, não foi fácil. É, eu lembro, assim, que realmente há sempre uma cobrança a mais, né? Eu lembro de estar, até antes do pai plantar a igreja aqui, né? Que ele era um pastor, que a gente chama de itinerante, né? Ia viajando, pregando nas igrejas, pra quem não conhece a nossa história. O pastor Josué Gonçalves. Então, ele pregava nas igrejas. Então, realmente, era um pouco mais fácil, né? Porque a gente não era filho do pastor da igreja quando criança. Mas eu lembro de estar em escolinha, assim, e aí bagunçar, fazer uma coisa e vir essa frase, né? Poxa, o filho do pastor fazendo isso. Fazendo bagunça, né? É, o filho do pastor fazendo isso. É, eu lembro de alguns episódios, assim, dos presbíteros, jáconos, né? Que ficavam na porta, antigamente, quando a gente ia na assembleia tradicional. E deles ficarem de olho na gente também, né? E aí eles usavam realmente esse termo, né? Ah, você é filho do pastor? Não pode, né? Como se os outros pudessem fazer, né? Sim. Mas eu acho que, como o pai não levava isso, né? Pra dentro de casa, né? Ah, você é filho do pastor, você tem que fazer. Eu acho que pra gente não era um peso, né? É, eu acho que ele foi sábio nesse sentido. E é uma coisa que eu nunca tinha parado, assim, pra... Só depois, já adulto, que você para pra perceber. Não sei você, né? Na sua percepção. Mas, assim, eu acho que foi muita sabedoria do pai e da mãe de não colocar o peso, também, da nossa vida dar certo pro ministério deles darem certo. Sim. Então, eu não tinha essa percepção. Que ela é real, né? Então, se o seu filho se perde e tal, e nas drogas, e até, ainda mais ele falando de família e falando de pais e filhos, né? Seria uma mensagem contrária ao que ele tava pregando, né? Mas eu acho que eles foram muito sábios em não colocar esse peso sobre nós. Tipo assim, ó, meu, cara, você tem que dar certo. Ó, você tem que casar certo. Você tem que fazer isso aqui certo. Porque, né, o meu ministério depende disso, né? Depende disso. Então, apesar de ser verdade, num certo aspecto, eu nunca tinha... Eu não tinha essa percepção. É, eu também não. Tipo assim, não... Era muito natural pra gente, né? E aquele negócio, porque a gente vivia o que ele pregava. Então, pra gente não tinha máscara. Tipo, ai, eu tenho que fazer assim, porque meu pai vai pregar lá e a gente tem que fingir que tá tudo bem, né? Porque era uma coisa natural, né? Tanto ele quanto a mãe sempre se deram bem. A gente, como família, nunca teve nenhum problema, né? Então, pra gente era natural. Eu acho que isso também contou muito pra gente não perceber isso, né? A gente olhar agora e falar, nossa, né? A gente foi privilegiado. Meu pai foi sábio de não colocar esse peso sobre a gente. Mas eu acho que por isso também, né? Porque era algo natural, né? Eu acho isso muito prejudicial. Quando você coloca esse peso sobre os filhos, ou às vezes sobre a esposa, sobre o marido, de, ó, cara, vê aí, porque você tem que estar bem pra o ministério dar certo, né? Sim. E aí eu acho que tem essa tendência, até você citou, de fingir, de colocar uma máscara. Porque às vezes você não tá bem, às vezes a criança não tá bem, o adolescente não tá bem, aí ele vai colocar uma máscara, né? Sim. E isso é muito real. Mas eu lembro que eu tava, se eu não me engano, será que foi o Israel Subirá? Eu não lembro. Alguém que, algum filho de pastor, perguntaram pra ele assim, cara, é pesado, né? É difícil ser filho de pastor, né? E acho que era o Israel, porque eu acho que a pergunta era essa, é pesado ser filho do Luciano Subirá, né? Sim. E aí ele respondeu, não, pesado, difícil ser filho de Deus. É. Então antes de representar o pastor Josué, o Luciano Subirá, ou você que é um filho de pastor, filha de pastor, você é filho de Deus, né? Exatamente. E você tá ali, na escola, nos lugares, representando o seu pai. Sim. E sendo um espelho do seu pai ali, né? E aí, Lê, você decidiu por uma carreira, né? Você decidiu por uma vocação nesse meio do caminho. E você fez uma faculdade diferente, né? Talvez várias pessoas aqui nos ouvindo nem sabem o que é exatamente, né? Já ouviu falar, talvez, mas não sabe o que é. Você fez terapia ocupacional. Sim. E eu acho que eu nunca te perguntei isso. Como é que você chegou nessa ideia? Vou fazer terapia ocupacional. Foi... Eu vejo hoje como realmente propósito de Deus, né? Não tem outra explicação. Mas eu quero saber como é percepção na hora. Mas assim... Os 18 anos. É. Quando eu terminei o terceiro colegial, a minha ideia era fazer psicologia. Aí, não, fazer psicologia e tal. Mas aí, no fim, acabei não indo pra isso. E aí eu falei, tá, mas... E agora? O que eu vou fazer? Administração, né? Vamos lá pros clássicos. Os clássicos da agurgia. E aí, o pai falou, por que você não faz um teste vocacional? Pra ver... Quais são as suas aptidões? Porque assim, você vai de psicologia pra administração? Não, vamos ver. Mostra uma confusão aí. E aí eu fiz um trabalho com uma psicóloga, que foi muito legal. E aí a gente chegou em terapia ocupacional. Então, foi uma das... Deu psicologia. Deu, né? Essas áreas de humanas aí. Deu várias. Mas o mais forte deu psicologia e terapia ocupacional. Aí eu fui pesquisar o que era terapia ocupacional, né? O que aprende na terapia ocupacional? O que você vai fazer depois? Aí eu vi que trabalhava com idoso, que trabalhava com criança, que tinha aquele contato mesmo com as pessoas. E tinha um pezinho na psicologia, né? Tinha essa questão meio que do aconselhamento e tal, que eu sempre gostei. Falei, olha, tá aí. Tem uma coisa de artesanato junto. Tinha, assim, várias coisas junto, né? A gente brinca que a TO é uma mistura de várias coisas. E aí eu falei, legal, vou atrás. Só que não tinha, né? Aqui em Bragança. Interessante. E aí eu falei, não, onde tem agora? Aí a gente foi procurar onde tinha e tal. E conseguimos uma faculdade próxima, né? Que era Campinas. E vamos começar aí a TO, né? Mas não foi Campinas, né? Não foi Campinas. E aí não deu certo Campinas, né? Ah, não deu certo Campinas. Não deu certo. Entendi. E aí a faculdade não abriu o curso. E aí foi aí que eu fui cair lá em Sorocaba, né? A gente falou, Sorocaba, como você achou Sorocaba? Não era a ideia a princípio, né? E aí fui pra Sorocaba e foi, assim, uma experiência maravilhosa, né? Porque não foi só a faculdade, né? Porque eu nunca tinha morado sozinha. Então, isso é muito louco, né? Então, foi assim, foi realmente um trabalhar de Deus mesmo, né? Foi difícil o começo, morar sozinha? Foi difícil desapegar, né? Mas você morou com uma amiga? Não, eu morei aí os quatro anos sozinha, né? É verdade. É, é o... Faz tanto tempo as vaculdades. Não, mas é porque eu cheguei em Sorocaba e não tinha apartamento. Como aconteceu esse problema lá em Campinas, eu tive que... Ia às pressas. Ia às pressas. Já tinha começado as aulas, então não tinha mais vaga nos apartamentos, tal. Então, eu tive que morar na casa de uma sogra de um pastor amigo do pai. É, então eu lembro você morando na casa com alguém. É, eu morei dois meses. Ah, sim. E aí morei com ela, né? Com a família deles lá, dois meses. Me acolheram sem me conhecer, sem eu conhecer eles. Foi também todo um trabalhar, porque eu nunca tinha saído de casa, né, Dô? Nunca tive essa ambição, né? Tipo, ai, quando eu fizer 18 anos eu vou morar sozinha, né? Eu vou estudar fora. Não, nunca tive. Sempre fui aquela ali que ficou ali na barra da saia da mãe, né? Nunca tive. E aí foi, tipo assim, um empurrão, né? Ou você vai ou você não vai fazer faculdade. O que você quer? E eu queria muito fazer, né? Então, eu assumia esse... Né, essa... Esse risco, né? Esse risco, esse desafio e fui. E foi maravilhoso, assim. Ó, pra mim, eu olhando pra trás, é outra coisa que eu comecei a analisar também. Porque as coisas começaram, na minha vida, né? Começou a acontecer muito cedo as coisas, né? Então, eu casei com 20, a gente teve a Luísa com 23. Aí o Davi com 25. E aí plantando igreja com 28 e tal. Então, é tudo muito rápido, né? Tudo muito cedo, né? E eu acho que uma das questões que aí é que eu quero incentivar até os jovens e também os pais que estão nos ouvindo, foi eu ter ido nos Estados Unidos com 16. Sim, é. Porque com 16 eu fiz intercâmbio e fiquei um ano, né? Um ano... Então, essa experiência de ficar longe, morando sozinho, lógico, estava numa família americana, mas morando longe dos pais, tendo que se virar, aprender a língua e dar um jeito, aquilo deu um salto de maturidade muito grande. De responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, os pais, eles vão, né? Tipo, protegendo, né? Natural, protegendo, né? Então, assim, por mais que os nossos pais nunca foram aqueles pais superprotetores, que não deixam fazer as coisas e tal, mas eles protegiam, né? Então, assim... Instinto natural, né? E eu, por instinto também, era aquela pessoa, tipo, tá uma delícia aqui, né? Da que que eu vou me arriscar? Então, quando aconteceu isso, foi uma bênção, porque senão, talvez, até hoje, eu estaria ali, né? Não, vou ficar aqui mesmo, não, eu tenho medo. E hoje, não, hoje eu enfrento, eu sei que é necessário algumas coisas, mas foi esse romper aí de cordão umbilical que eu tinha, né? Sim. Agora, só um pouco mais da terapia ocupacional. O que que a terapia ocupacional faz? Lógico, provavelmente, como todos os cursos, é uma coisa muito ampla. Sim, sim. Mas, assim, onde que ela se encaixa? Quais os problemas que ela resolve? Terapia ocupacional, ela trabalha em todos os âmbitos da vida da pessoa, né? Então, ela pode trabalhar desde uma pessoa que sofreu um acidente com uma queimadura, então, a terapia ocupacional pode trabalhar nisso. Uma pessoa que sofreu um acidente e ficou cadeirante, ela vai trabalhar na adaptação do ambiente para aquela pessoa dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho, né? Então, ela pode trabalhar em adaptações na empresa, então, tem áreas para trabalhar. Sempre para alguém que tem alguma limitação. Não necessariamente. Por exemplo, uma ATO do trabalho, ela vai trabalhar com tudo que é de material mesmo, tipo, a altura da cadeira, a altura do computador, o espaço da porta, todas essas coisas assim, a ATO está envolvida. A ATO pode trabalhar com idosos, né? Então, que foi a minha especialização a princípio, né? Eu me especializei em gerontologia, então, para trabalhar só com idoso. Trabalhei por um tempo com idoso e ela também pode trabalhar com deficiências, né? Então, todos os tipos de deficiências, down, pessoas com deficiência intelectual, autismo, TDAH, deslexia, TOD, todas essas deficiências entram aí no âmbito da terapia ocupacional. Então, aí ela vai trabalhar não só a questão do local em si, né? De adaptar o local, mas ajudar essa criança, esse adolescente ou adulto também, a conseguir se integrar no ambiente, né? Então, vai trabalhar todos esses, todos os âmbitos da vida de uma pessoa. Então, é para que a pessoa tenha uma qualidade de vida maior dentro das condições que ela está inserida ali. Vai ter as adaptações ali, ela vai ajudando. Então, por exemplo, uma adolescente que tem uma dificuldade motora, pode fazer terapia ocupacional, que aí vai ter várias atividades que você olha e você fala isso aqui não vai dar em nada, que vai trabalhar áreas no cérebro que vai instigar a melhorar essas dificuldades. Então, por isso você falou do artesanato, dos jogos, da arte. E na hora eu não me imaginava, nunca imaginei, né? Tipo, não é para quê? Eu fiz crochê na faculdade. É mesmo? É, mas é porque você pode trabalhar com geronto. E o idoso geralmente gosta dessas coisas. E é um negócio fino, né? Fino, é. Então, você vai trabalhar a motricidade. Então, assim, tem terapeutas ocupacionais, amigas minhas, que trabalham em hospitais com crianças deficientes, mas crianças bebês. Tipo, que acabaram de nascer e tem paralisia cerebral, tem síndrome de Down. Então, eu tenho amigas que trabalham no hospital de queimados. Olha só. Entendeu? Eu tenho amigas que têm clínica que trabalham só com autismo. Então, assim, é muito amplo. É uma faculdade, assim, que hoje está muito valorizada. Sim. Mas quando eu fiz, era... Ninguém conhecia. O que é a Teó? Tanto que a gente estava conversando com uma Teó aqui em Bragança. Ela falou assim, olha, vou aqui encaixar, porque a sua amiga dela, Letícia, tem muito amor ao Joaquim, porque não tem agenda nenhuma. Não tem. Não tem. Interessantíssimo, hein? Então, você que está aí, dá uma olhada em relação a isso. A gente está procurando a faculdade, gosta desse tipo, né? É, porque assim, é realmente um dom. É um dom. Porque tudo que você está me falando são problemas e dores. Sim, sim. Então, a deficiência, a queimadura, o idoso está com dificuldades já no seu convivio. É ser atraído. Então, até a gente fala que todo mundo tem em si um dos dons de Cristo, né? Então, assim, tem muito a ver com um dom pastoral, né? Porque é atraído pelo sofrimento do outro e querer servir e ajudar. É. Não, quando eu trabalhei no asilo, era algo assim que é doloroso todos os dias. Todos os dias, né? Primeiro, porque todos os dias você chega, o idoso que você conversou ontem pode ter morrido. Meu Deus. Então, assim, você convive com a morte todos os dias. Eu trabalhei oito meses no asilo. Eu vi muitos idosos morrer, né? Porque eles estão no fim da vida e tal. Então, não tem muito o que ser feito ali, né? Então, é natural. Então, assim, você vê idosos que a família não conseguiu cuidar, que está lá, né? Então, a mãe brincava. Ah, a Leita está fazendo geronto, né? Está indo trabalhar no asilo para cuidar de mim. Porque depois ela está vendo qual o asilo que vai ser melhor para mim. Eu falava, mãe, você pode ter certeza, vocês nunca vão para um asilo. Porque é muito triste. É muito triste. Pode ser o melhor asilo, né? Eu fiz a minha pós no Einstein e fiz o estágio dentro do Einstein. É o asilo mais preparado, mais caro do Brasil. E os idosos tristes, porque família que não visita, que vai lá uma vez por mês. Então, assim, é uma realidade muito triste. Mas tem muitas pessoas que têm o dom para cuidar desse tipo de público, né? É, eu vejo assim. Eu fiz também um estágio no asilo, né? Em Jundiaí. E aí era claramente isso. Tinha até uma ala, vamos dizer assim, particular, mais cara, né? E tinha ala que até o governo... Então, você tinha idosos que estavam na rua e tal e foram para lá ou sem família e tal. Então, em condições assim. E aí você tinha aqueles que tinham família e tal e colocaram lá por algum motivo, né? E você vê realmente isso assim. E é engraçado que você vê essa diferença. O que estava lá por causa da rua e tal, ele era até mais feliz. Porque para ele era... Nossa, fui salvo aqui e tal. Consegui, né? E para o que tinha família já era um abandono, né? Então, agora, o que eu achava interessante eram alguns que estavam há 20 anos lá. Sim. Que foram com 50 e poucos anos para lá, por exemplo, e estava lá há 20 anos. Então, a vida dele, uma parcela da vida dele foi dentro daquele asilo. Muito grande, né? Porque antigamente podia ir para o asilo com essa idade. Sim. Tipo, 50 anos podia ir. Hoje não pode. Hoje não pode. Hoje porque você só se torna idoso depois de 63 anos. Então, você só pode ir para o asilo depois que você é idoso. Então, assim, melhorou nesse sentido de, tipo, a família não pode mais pôr assim, né? Ah, está com uma doença, vou pôr lá no asilo e vou pagar e alguém vai cuidar. Sim. Não é mais assim. Eu estava conversando com um amigo, o Rafael Pijama, está lá em Portugal. E ele começou a estudar essa questão dos idosos. E olha que interessante, está todo mundo que está nos ouvindo aqui, para você ter essa noção. Não sei se você já ouviu falar que o Brasil vai ter uma virada e vai ser a maior virada da história de um país, porque o Brasil tem uma população muito jovem e vai, daqui a alguns anos, ter a população mais idosa do mundo. Por quê? Porque foi uma mudança muito brusca que a gente está tendo pouco filho. A média de filho está sendo 1.7 por família. Então, quer dizer, se eu tenho eu e a Val e a gente não está tendo, a média não está sendo dois filhos, esses dois vão morrer e está ficando menos do que dois. Então, vai começar a diminuir o tanto de crianças, de jovens e a expectativa de vida aumentou. Graças a Deus, a medicina, as coisas melhoraram. Então, nós vamos, daqui a pouco, ter uma população idosa gigantesca no Brasil. Só que a gente está tendo um grande problema, que é, se instalou uma cultura do desempenho, a cultura da produção. Então, eu estou aqui com você porque você tem um assunto, você tem um não sei o quê, você tem algo aqui que vai ser relevante. E, de repente, você tem essa população que já não é mais relevante economicamente, já não é mais relevante, não produz e tal, e daqui a pouco até em assunto, já não sabe mais os assuntos, não está nas redes sociais e ela vai sendo abandonada. Então, você vai vendo jovens e tal que já não visitam mais os seus avós e tal. Por quê? Porque qual é o ganho disso? Qual é o avanço? O que eu vou avançar? Eu quero networking, eu quero conversar com aquele que vai me levar e esse que vai me levar lá e aí você começa a perder tradição, perder cultura, perder... Então, assim, é um caos que está para se instalar se a gente não fizer alguma coisa. É, tem... E eu acho que é criar essa cultura de valorizar os idosos, né? Sim, total. Você vê em outras culturas, europeia e até principalmente asiática e tal, a cultura de valorização dos idosos. São muito importantes, né? Sim, porque eles carregam a cultura, carregam... E, gente, você sentar com um idoso para conversar, você aprende tanta coisa, né? É, é. A dona Marlene que foi na igreja esses dias. Foi demais, foi demais. Meu Deus. É um posto de sabedoria, né? Exato, só que é sabedoria, não informações. E, às vezes, a gente só quer informação. Só quer informação, né? Só quer alguém... Nossa, o cara sabe muito, leu tal livro. Mas ali é sabedoria, né? Sim. É diferente. Muito bom. Agora, aí depois que você faz a faculdade, lá em Sorocaba você encontra seu marido, né? Olha aí. Você viu? Para Campinas. Propósito. Como é que foi que você encontrou o Fih? É claro que o Filipe. Filipe Mouzinho. Eu conheci o Filipe na igreja, né? Porque quando eu fui para Sorocaba, né? Quando teve toda a mudança, eu lembro que, assim, faltando dois dias para eu ir, eu conheci o pastor da Nazareno de Campinas. Tá. E aí, conheci não, né? Encontrei com ele, já conhecia. E aí, ele falou, nossa, a igreja de Sorocaba é muito boa, vai lá, tal. Aí, me deu endereço, me... Foi o Flávio, o Valvassan. Não, o... Não vou lembrar o nome dele. Mas é um que é bem amigo do pai, que frequentava a nossa casa, tal. Mas, assim, sempre estava por lá. E aí, ele... Não, vai lá, tal, não sei o quê, beleza. Aí, eu fui. Aí, quando eu cheguei lá, eu achei a igreja meio estranha. Aí, de Sorocaba. É, eu falei, meio esquisito, tal. Aí, eu descobri que a igreja tinha passado por um problema e estava, tipo, meio que trocando de prédio e meio que se dividindo, tal. Aí, eu falei, nossa, e aí, fico aqui, não fico? Falei, ah, eu não sei, eu vou ficar. Vamos ver o que vai dar, né? Porque eu vou entrar numa igreja e vou, né? Poxa, foi por indicação, tal. Vou ficar aqui. E aí, eu fui na igreja por uns seis meses, eu fui lá. E aí, eu conheci o Felipe. E aí, fui no acampamento deles. Aí, era um acampamento meio só brincadeira. Aí, eu falei para ele, não, vem no nosso. Porque a nossa igreja tinha, assim, né? Que é brincadeira, mas... A gente até brigava nas brincadeiras. Mas a parte espiritual era muito boa, né, Dô? A gente... Nossa, era muito sério, né? Não era acampamento para oba-oba, né? Aí, a gente começou a conversar. Mas, pera, volta. Porque eu lembro, quando você conheceu, quando você viu ele lá na igreja, tem um lance do celular. O Felipe trabalhava com celulares, né? Ele trabalhava na empresa de celular. Então, ele tinha vários celulares. Aí, eu achei aquele esquisito, né? O menino sentava e tirava, tipo, quatro celulares do bolso. Sério? Falava, gente... Não, isso aí é problema. É, o que está acontecendo, né? Isso aí é trambique, trambique. Aí, primeira vez... Ok. Segunda vez, eu falei, meu Deus. E eu comecei a reparar, porque... Toda vez ele sentava meio perto de mim... Aí, eu falava... Meu Deus, por que esse moço tem tanto celular? Aí, eu peguei e acionei o Bluetooth, porque ele tinha um celular que eu queria. E eu queria ver a marca. Aí, na hora que eu acionei, apareceu o nome dele. Aí, o Mouzinho é um sobrenome diferente, né? E aí, guardei o nome, né? Aí, quando cheguei em casa, coloquei no Orkut. Felipe Mouzinho. Aí, apareceu ele. Eu falei, o rapaz. É o rapaz do monte de celular. Olha aí, gente. Dicas de como stalkear, gente. Pelo Bluetooth. Você descobre quem está ao seu redor. Airdrop, airdrop. Airdrop agora. Agora é airdrop. Agora está mais moderno. É, você descobre quem está ao seu redor. Agora você pode mandar uma foto, né? Não, e eu e a Luísa no parque, lá na fila, para ir no brinquedo, né? E a gente lá, e estava demorando e tal, a gente falou, Luísa, vamos fazer um evangelismo aqui. Aí, nós achamos uma foto. Jesus te ama. E aí, a gente abriu o airdrop e ficava mandando fazer isso. Aí, ó, está vendo? Só assim, ó. Só reparando. Estou olhando, tipo, quem me mandou, né? Aí, dicas de evangelismo para vocês aí. Aí, está vendo? E aí, eu... Mas aí, eu peguei o nome dele ali, guardei aquele nome que era diferente, chegou em casa e eu coloquei. Só que, na verdade, o pessoal da igreja estava anunciando o acampamento. E, na minha cabeça, era assim, eu quero me envolver na igreja. Como que eu vou me envolver? Indo no acampamento. Porque, na cultura da nossa igreja, era foi para o acampamento, você foi abraçado, acabou, né? Tem muitos da nossa igreja, né? Que nasceram ali, né? Que nasceram do acampamento, né? Falei, é ali que eu vou fazer amizade, porque no culto não dava tempo. E como que eu ia chegar e abordar as pessoas, né? Não era o meu perfil. Aí, eu falei, não, eu vou no acampamento. Aí, eu entrei em contato com ele pelo Orkut para perguntar sobre o acampamento. Aí, ele me passou o contato, tudo, e morreu aí. Tipo, falei com ele uma vez só. E aí, fui para o acampamento. Aí, chegou lá no acampamento. Aí, eu vi que não era o nosso estilo de acampamento, né? Aí, eu falei para ele, ó, eu queria te convidar para ir no acampamento da minha igreja, para você ver como é diferente e tal. E aí, ele topou. Aí, ele, ah, legal, eu vou. Aí, ele veio, ele nem imaginava quem que era o pai. Então, assim, não tinha nenhuma relação, tipo, ah, eu vou porque é filha do Josué Gonçalves. Não, ele foi porque ele achou legal o convite e tal. E aí, foi e se apaixonou pela igreja. E aí, a gente abraçou ele, né? Tipo, a galera abraçou e tal. Ele virou amigo de todo mundo. O Felipe é muito bom em se relacionar. Vendedorzão. É. Aí, pronto. Ele não voltou mais para Nazareno. E aí, ele começou a vir para Bragança. É mesmo. Aí, ele começou a vir na igreja aqui. Ele começou a vir na igreja junto comigo. E eu queria arrumar uma namorada para ele em Bragança. Para ele, né? Ficar em Bragança. Firmar, né? É, firmar em Bragança. Eu falei, não, Felipe, vamos arrumar uma namorada para você. Aí, ele ia lá em casa e tal. Aí, a mãe, um dia a gente brincando, né? Olhando no Orkut para ver se achava uma namorada para ele. E eu, aí, essa daqui? Ah, essa daqui não sei o quê. A mãe passou e falou, sua namorada está aí, ó. Eu quase morri do coração, né? Porque eu não via nada nele, assim. Eu achava, tipo, ele é legal, tudo, mas nada a ver. Aí, ele ficou também sem graça e tal. Nossa, mãe. E aí, a partir daí, acho que ela jogou um negócio. Jogou uma pulga atrás da orelha. E aí, passou... Alugou um apartamento na cabeça dele. E aí, depois disso, a gente foi estreitando amizade e tal. E a gente viu que realmente a gente tinha muita coisa em comum e tal. E aí, começamos a namorar e... Estamos aí. E eu queria te dar uma pergunta. O Fih é um cara muito empreendedor. Sim. Muito empreendedor. Cara, eu lembro lá atrás, né? Ele tinha esse negócio de celular e... Sim. E da Claro e das coisas e tal. E quer montar não sei quantos escritórios. E quer montar e ele quer achar vendedor em todos os lugares, né? E é um cara muito atirado, muito empreendedor. E isso é muito legal. É. Mas é muito desafiador. Sim. Porque é muito legal quando dá certo. Mas... E pode ser muito ruim se não der certo, né? Como é que é pra você ser esposa de alguém que é assim... E aí, até eu falei pra você, né? O Teó seria um pastor ali, né? Isso é muito apostólico, né? E tem até muito parecido com o pai, né? O Fih é muito parecido com o pai. A mãe brinca, né? A mãe fala que o Felipe é filho do Josué. Mais que o Douglas. E ele é muito parecido. Você gosta de, cara, vamos fazer, vamos pra cima e vamos... É certo, né? É, uma mente, um olhar, assim, muito aberto pras coisas. E como é que é pra você, assim? No começo, foi bem desafiador, né? Porque eu sou muito pé no chão. É, né? Você já é da planilha, tô certinho, né? Tipo, não, peraí, vamos pensar, não é assim, não é no impulso. E ele, não, vou montar 50 escritórios, já vou contratar, já vou fazer, já vou comprar, já... E aí, quando eu conheci ele, aí eu fui, tipo, Felipe, será que precisa ser assim e tal? A princípio, eu não falava nada, né? Tipo, até porque eu era amiga dele. Depois eu me tornei namorada, mas, né? Não podia me envolver nessas coisas ao ponto de falar, não faça, né? Mas aí, quando a gente casou e ele com essa mente, né? De eu, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou ser próspero. E eu falava, legal e tal. Só que aí chegou num ponto que eu vi que a ânsia dele de crescer, de conseguir, era tão grande que ele atropelava os passos. Atropelava os processos. É, e aí eu, um dia eu falei assim pra ele, eu falei, olha, você precisa conversar com o meu pai. Porque o meu pai é igual você, só que o meu pai deu certo. Então, você precisa ser discipulado por alguém que deu certo. Não ficar indo atrás dos caras, porque falou e... E aí, ah, mas eu não quero e tal. E aí, eu acho que como... Foi Espírito Santo, não tem outra explicação, assim. Porque ele tava se afundando, né? Porque aí não tava dando certo. E aí, ele dava um passo e eu sempre... Fui, eu acho que isso daí não vai dar certo. Ele não vai, não sei o que e tal. Falei, ah, então tá bom. Então, aí eu lembro, assim, nitidamente, no dia, a gente tinha três meses de casado. Três meses só? Três meses. E o sócio dele falou, ó, não dá mais, vai embora, uma mão na frente, outra atrás, se vira. Fiquei desesperada. Falei, não, não é assim. Eu lembro que eu liguei pro pai, a gente morando lá em Sorocaba. Sorocaba, ele contra, a princípio, falei, mas não tem essa. São os nossos pais, é eles que vão nos acolher agora e vai instruir do que tem que fazer. Então, eu liguei pro pai, expliquei o que tava acontecendo pro pai. O pai pegou o carro de Bragança, foi até Sorocaba, ele e a mãe. Sentaram com ele e aí, tipo, Felipe, pé no chão. Legal, é bênção você ser desse jeito, isso é ótimo, mas tem que fazer as coisas com calma. Hoje você tem uma família, não é você mais sozinho, não deu certo, sai pra casa e a conta de luz e conta de água tá paga e a comida tá na mesa. Não, agora você é o homem da casa. E aí ele ouviu o pai, né? Então, aí ele foi mais com o pé no chão, aí ele respirou e fez com calma. E aí era uma coisa que eu achava que não ia dar certo, mas o pai falou, deixa ele tentar. Deixa ele tentar e aí se não der certo a gente vai pensar no plano B. E aí quando não deu certo, né? Ainda era coisa do celular. Era coisa do celular. Quando não deu certo e aí ele entendeu que não era, que Deus não estava no negócio. Foi quando, porque, é bem interessante, porque a gente foi pra um acampamento, nesse meio tempo, né? O pai conversou com ele e tal, era carnaval. A gente foi pra Bragança, teve um acampamento. E aí Deus usou um pastor pra falar com ele. E aí ele falava assim, no acampamento. Usa o pastor pra falar com a Letícia que eu tô no caminho certo. Usa, usa o pastor, usa. E aí? E aí foi totalmente o contrário. O pastor pegou ele. O pastor pegou ele. De jeito, assim. E até ele ficou frustrado. Ele falou, ah, eu não vou fazer. Eu vou tentar. E aí eu fiquei muito preocupada. Mesmo com a palavra? Eu fui sempre muito demente, assim, né? Meu Deus, foi muito claro, né? Falei, meu Deus, foi muito claro, assim. Quem era? Não faça. Pastor Anderson. Era o pastor Anderson? Não faça. Sonhei com o pastor Anderson. Sonhei. E ele falou, não faça. Deus não tá nesse negócio. Ninguém sabia. Só o pai sabia. Ele falou, não faça. Deus não tá nesse negócio. E ele foi. O seu negócio é no ministério. Meu Deus. E ele falava, eu não vou trabalhar no ministério. Eu não quero trabalhar no ministério. E aí a gente foi pra casa. E aí no dia, quando a gente saiu da administração, foi um acampamento que foi numa chácara, que tinha um monte de santo. Ah, sim. Você lembra? Improvisadaço. Que foi muito improvisado. E a gente não dormiu no acampamento. Foi quando os líderes saíram. É. E a gente, eu e a Val, e a Sobria, o que tiveram que fazer em dois, três meses. O Robson, você e o Robson e tal. Aí a gente tava dormindo em casa. E na hora que a gente foi pra casa, ele falou assim, esse pastor tá louco. Você acha que eu vou fazer isso? Ele falou, enfim, você e Deus e tal. Falei, eu não vou me meter nisso. E eu orando, né? Meu Deus, não deixa o Felipe ir contra, porque vai ser pior e tal. Aí quando terminou, eu lembro que você falou assim, o Felipe, vocês vão pro Pastor Ocaba? A gente já era, vamos. Ele falou, você leva pro Pastor Anderson? É. Não lembro disso. Não lembro, né? Aí eu levo, claro. Putz, sério. Duas horas vindo e você vai falar na minha cabeça. E aí o Pastor Anderson foi contando o testemunho dele, de quando ele não fez o que Deus tinha falado. É. Aí, e o Pastor Anderson fala que ele não lembra que profetizou pro Felipe. Aí, a hora que ele chegou em casa, ele falou, ó, seguinte, vou arrumar minha mala e eu vou lá. Porque o pai tinha feito uma proposta pra ele, né? Pra trabalhar com ele. E ele falou que não, que ele não ia. Aí ele, eu vou pra trabalhar com seu pai. Em quatro dias eu mudei de casa, fui morar com a minha sogra, ele mudou pra Bragança e depois disso nunca mais ele voltou pra Sorocaba, nunca mais ele voltou pra, né, pra esse negócio de celular e trabalhou com o pai, né, sete anos trabalhou lá com o pai e trabalhou no Ministério. E aí aprendeu muita coisa e hoje, né, com o Autor da Fé, ele faz as coisas, mas assim... É o Ministério, né? É o Ministério, só trabalha com pastores, né? Então, assim, só lida literalmente com... E é muito doido, né? Porque, então, só pra explicar, o Felipe tem uma empresa que produz livros de autores independentes. Então, você tem o desejo de fazer um livro e você não vai mandar pra uma editora agora, você quer lançar esse livro e ele faz todo o processo pra você e até pega pregações, né? E transforma em livro e tal. Então, ele trabalha com isso, com autores independentes, né? Autor da Fé. E é muito louco porque ele tentou exatamente esse molde, esse processo pra fora, né? Sim. Com não crente-se que não era Ministério. Não, deu certo. Não, deu certo. Não, porque eu vou... Nossa, eu vou ficar rico. Eu vou arreventar. Nossa, eu vou arreventar. Aqueles aqui com os youtubers, não sei o quê. Não, deu certo. Aí, Felipe, depois eu vou trazer você para a sua versão de tudo isso, tá? Não, deu certo. E aí, a hora que ele entendeu, eu lembro o dia que ele falou, Lê, eu entendi que o meu negócio é com pastores, é com testemunhos, é com propósito. Sim. Não é com conteúdo vazio, conteúdo que não vai agregar, que não vai edificar. Sim. Foi assim, de um dia para o outro. O dia que ele falou, que ele mudou essa mentalidade, que ele falou, não vou fazer mais para esse público, né, que ele tinha começado, não vou fazer mais. Foi assim. Coisa de, sei lá, 30 dias. Mudou. Vinha projetos na nossa mão, assim, a gente falava... Isso é muito doido. A gente nem entendia. Então, você que é um autor independente, vou até deixar o contato aqui, tá? Na descrição, para você clicar aí e você conhecer o trabalho deles. É muito legal. E ele até cuida da parte, da impressão dos nossos livros aqui do Dizascope. É bem legal. E você falando, eu lembro, cara, de um dia... É engraçado ter umas pregações, assim, uns pontos de uma pregação que guarda, né? Faz muitos anos, o Cláudio Duarte pregando, ele falou um negócio, falando sobre Maria e José, quando Maria está grávida, né, do Espírito Santo. E aí ele descrevendo aquela cena, né? Você imagina. Grávida, virgem, grávida, noiva. E aí, de repente, chega para o noivo e fala, ó, estou grávida. Ah, é, tipo, traiu, né? Não, é do Espírito Santo. Tipo assim, impensável, né? Não tinha... Não havia nada na história sobre isso. Porque você pega uma idosa grávida, ah, Sara, aconteceu esse milagre, uma virgem grávida. Não existia, não existia. Ele nunca existiu e nunca vai existir. E aí, ele não acredita. E a Bíblia diz que ele ainda, com muita honra, vai embora à noite, como se ele tivesse abandonado, como se ele tivesse feito aquilo para não, talvez, apedrejarem ela e tal. Então, assim, ele dizendo sobre isso, quando chega nesse ponto que você não tem argumento para convencer o seu marido. Você não tem argumento para convencer a sua esposa. Não tem mais como você falar, ele não está vendo o que você viu. O anjo apareceu para ela e não apareceu para ele naquele momento. Então, tipo assim, não tinha o que fazer. E aí, ele falando sobre isso, quando chega no ponto que você tem que orar e falar, Senhor, se o Senhor não falar com ele... Então, é o ponto que você tem que falar assim, eu parei de argumentar, parei de brigar, parei de... E, Senhor, o Senhor tem que falar com ele, entendeu? E mostrar para ele. Aí, o anjo aparece em sonho para José e fala diretamente com ele e ele é convencido. Então, eu acho que chega esse ponto, assim, né? Que a gente tem que parar de brigar e entregar as mãos ao Senhor e falar assim, Senhor, você tem que falar com ele. E é esse ponto de virada, né? É, e aí, assim, hoje, olhando lá atrás, né? Porque hoje eu tenho 12 anos de casada. Isso foi no meu primeiro ano de casada. Então, quando alguém pergunta, nossa, como que foi o primeiro ano de casada? Foi muito desafiador, né? Primeiro por conta de todas essas mudanças, né? Eu morando em outra cidade e tal. E o Felipe com essa ânsia de conseguir, né? Conquistar as coisas e tal. E eu lembro, assim, de ministrações do pai, né? Que a gente ouviu muito. E eu falando, não é hora de eu falar. Não é hora de eu falar. Então, assim, quando a gente fala, né? Para o pessoal que está namorando, que está prestes a casar, vai ouvir, vai ler, vai se preparar. Porque você não sabe como que vai ser. Pode ser lindo, maravilhoso, pode ser uma lua de mel. Mas você pode passar por um desafio como esse. E o desafio financeiro pega. Porque pensa, com três meses de casado, o Felipe tinha um bom salário. O cara chega e fala, acabou, não tem mais. Aí você se vê sem salário, longe de casa, com pouco tempo, com uma pessoa estranha, né? Porque é tudo muito novo. E você tem que dar conta. E aí, você vai voltar para casa da sua mãe e do seu pai e vai falar, viu, não dei conta? Não, você tem que lutar. E aí eu lembro que eu falava, eu não posso. Eu não posso ir com ferro e fogo. Eu não posso falar, você está errado. Eu lembro muito dessa fala do pai. Cuidado com suas palavras, a forma como você fala. Então, eu tomava muito cuidado de falar, você está errado, não vai dar certo. Então, assim, eu nunca falei isso. Sempre, não, filho, vamos pensar, vamos tentar mudar. Ah, e se você conversar, e se, e se, para não frustrar um sonho, né? Para não falar lá na frente, ah, mas você falou e eu não consegui. Porque o sonho, o ímpeto não estava errado, né? Era ali o como, a hora, o momento certo, né? E aí você pode matar tudo. É, porque fala, não, então tá bom. Os caras falam de jogar a água da banheira e o bebê junto fora, né? Sim, então, ah, então tá bom. Eu vou arrumar um emprego aí numa empresa e pronto, acabou. E aí lá na frente, com 50 anos, fala, ah, eu sou assim. Porque quando eu tinha 25 anos, você falou que não ia dar certo. Sim. Então, é o poder. A esposa tem esse poder, né? De matar ou de levantar o cara. E o cara fala, não, eu vou conseguir, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E é, inconscientemente, nós dois tivemos um intensivão por anos, né? Sim, sim, sim. Mas quem não tem, tem a oportunidade, né? Aí tem tanta informação, né? Beleza, e aí você tem, então, o seu primeiro, né? E o único, até agora, espero que tenha mais, filho, né? Você tem um filho e nasce aí o Joaquim. Você estava com quantos anos de casado, quando nasceu o Joaquim? Eu estava com três. Três anos de casado. Três anos de casado, nasce o Joaquim, né? E como é que foi o nascimento de Joaquim, esse início? Ah, é uma experiência incrível, né? Nossa, é... Não é mais porque ele foi muito desejado. Não foi nadar e aconteceu, tal. Então, assim, foi muito legal, né? Foi... Não tem nem palavras, né? Para descrever, assim, a emoção, o quanto é maravilhoso, né? Você gestar uma criança e depois que nasce, né? Tudo é um desafio, né? É toda uma adaptação de novo, né? Como família, como casal, como pessoa. Você se redescobrir, né? Tipo, tá, não sou mais só eu. Tenho uma pessoa dependendo de mim. Mas é maravilhoso. E aí, é muito doido porque parece que as coisas se encaixam, né? É. Porque você fez aquele teste vocacional, fez TO, e aí você tem um filho, e aí você descobre que ele é autista, que ele está no espectro autista. Com quanto tempo vocês começaram a desconfiar e com quanto tempo você fechou um diagnóstico? É. E quando ele tinha um ano e sete meses, a gente começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada, que ele não falava. Na verdade, tem uma história que, obviamente, você não vai lembrar, mas quando ele tinha nove meses, eu falei assim pra você. Você não acha ele estranho? Ele não faz igual o da Vigueluisa. Ele não interage, assim, né? Aquela coisa da criança de jogar os bracinhos, de rir pra qualquer pessoa, ele não fazia. E eu lembro que um dia, num restaurante, eu comentei com você e você falou assim, mas o pai é muito sério, seu sogro é muito sério, pode ser genético, né? Puxou pra eles. É verdade, né? Tal, porque aí também a gente quer... A gente não quer, né? A gente... Não, e assim, a gente fica comparando com o outro. Sim, sim, lógico. Ainda mais os sobrinhos, que eram pequenos também. Era o que tinha de mais próximo pra mim, que eu lembrava. E tem um ano a mais. Um ano a mais, né? E assim, a Luísa, principalmente, eu fiquei muito com ela quando pequena, então eu tinha muito vivo isso, né? A Luísa sempre foi muito dada, né? Ela falou com onze meses. Então, assim, o falar, ainda com nove meses, eu ainda não achava, mas era essa interação mesmo, né? Tipo, sabe a criança no mercado, que você tá na sua frente, no colo e você brinca, a criança já ri, já esconde a cabeça e tal? O João não fazia. Era muito sério. Isso já era uma característica, mas a gente nem imaginava, né? E aí passou. Quando ele fez um ano e sete meses, que eu comecei a falar, não, é errado. Ele não fala nenhuma palavra. Não é normal. A maioria das crianças com um ano e sete meses já estão falando palavras soltas, né? Falando errado, mas estão falando. Estão tentando se comunicar. Ele não tenta. Ele não tentava, Du. Assim, era... Ele fazia as coisas por ele mesmo. Então, assim, com um ano e sete meses, ele subia nas coisas pra pegar. Porque, tipo, era, eu não consigo me comunicar. Eu vou... Eu vou me dar um jeito, né? Então, com um ano e cinco meses, ele subia em cima do fogão pra pegar o negócio. Com um ano e cinco meses, ele subia em cima da cômoda. E você fala, ah, mas pôs uma cadeira. Não, ele escalava, né? Então, assim, tudo isso era indícios de que, tipo, tinha alguma coisa errada. E aí, por conta da terapia ocupacional, eu rapidamente falei, tem alguma coisa errada. Vamos procurar ajuda, né? E aí, a gente foi no médico. O médico falou que ele não tinha nada, que ele era mimado. E aí, por conta do que eu estudei, eu falava, não é mimado. Eu sei que tem alguma coisa. E aí, eu procurei... Eu fiz totalmente o contrário do que deve ser feito, né? Primeiro, você vai no médico. Aí, o médico vai começar a avaliar e você vai fazer terapia. Eu já fui numa fono. Mas por conta da minha experiência com... Com os transtornos, eu já falei, peraí. Se for um atraso na linguagem, é uma fono. Vou na fono. Aí, levei ele numa fono. Ele fez uma avaliação numa fono. No meio do caminho, ele sofreu uma queimadura. Não sei se você lembra da queimadura do braço que ele teve. Foi uma queimadura bem feia que ele teve. Ele abriu um forninho e colocou a mão. E o forninho estava na tomada. Aqueles forninhos antigos que, né? Ele ligava e ficava fazendo barulho mesmo depois de desligado. Aí, ele colocou a mão. E aquela haste que ferve ali, pegou no braço dele. Aí, esse foi um alerta. Porque ele queimou o braço. Fez uma queimadura. Na hora, não parecia feia. Aí, eu passei uma pomada. Era de noite. Ele dormiu a noite inteira. Qualquer queimadura, a gente fica com dor. E aí, ele não expressou dor. Aí, no outro dia, quando ele acordou, a queimadura estava em carne viva. Meu Deus. Aí, eu... Tem uma amiga que trabalha no hospital de queimados. Peguei uma... Mandei uma foto pra ela. Ela falou, corre pro hospital. Essa queimadura é de segundo grau. Ela falou, ele não tá chorando? Aí, eu, não. Mas ele não reclamou. Quando que ele queimou isso? Ontem à noite. Ele dormiu? Falei, tia, ele não deveria ter dormido. Aí, eu falei, tem uma coisa estranha. Aí, eu comentei com a Fono. Falei, tem alguma coisa errada. Aí, ela... É, vamos ver e tal. Porque, assim, todo profissional não vai chegar e falar, né? Ele não quer, exato. Ele não quer. E ninguém quer, né? Ele não quer outro lado. É. E aí, fui pro hospital. Fizemos todo o processo. Cuidamos daquela queimadura e tal. Ok. Quando eu conto isso pro neuro, aí, já é um alerta, assim, gigante, né? Porque uma das características é o limiar de dor, né? Que eles não têm esse limiar que a gente bateu e, ai, tá doendo, né? Demora um pouco mais. Precisa ser algo muito. E, assim, foi algo sério que ele não percebeu, assim. Ele não mexia, ele não chorava. Ele chorava quando eu mexia. Mas porque ele não queria que eu mexesse. Não, porque doía. Porque não tinha dor. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer a Fono. Mas aí, a Fono, com muito amor, que eu falo assim, que ela foi um anjo na vida do Joaquim, na nossa vida, assim. Até hoje, eu tenho contato com ela. E eu falo isso pra ela. Você foi usada por Deus. Porque ela poderia ter falado, ah, eu traz na linguagem, vou tratar seu filho aqui e pronto. Ela me incentivou a procurar um neuro. Ela me indicou o neuro. E aí, eu... Muito resistente, a princípio. Porque eu falei, ah, mas... Muito pequena, eu vou levar lá. Será, né? E aí, eu conversei com uma amiga da faculdade. Ela falou, ah, Letícia, leva. É melhor... Pega pelo excesso, né? Se não for nada, o neuro vai falar, tal. E aí, essa Fono já falou, começa a ter ó. É mesmo? Começa a fazer a ter ó. E aí, eu... Será? Mas é tão pequenininho, né? E aí, eu comecei, né? A Fono, comecei a ter ó. E aí, com quase dois anos e meio, que eu fui procurar o neuro. Tá. Então, assim, não foi rápido, né? Porque eu já tava na negação. Eu acho que foi rápido em relação à maioria. Sim. Mas... Mas era uma negação, né? Tipo... Até porque a mãe falava, ah, não tem nada. Ah, é o jeitinho dele, né? E aí, a gente... É isso que a gente quer ouvir, né? Então, ah, não. Então, não vou procurar ela, né? Reafirmar o que a gente quer. Mas aí, eu fui vendo, né? Dentro de casa, que não era, né? Ele deitava no chão e ficava rodando as rodinhas. Né? Ele não... Ele vira... Parecia que ele tava dentro de uma bolha, assim. A gente chamava, ele não respondia. Mas eu sabia que ele ouvia. Mas aí, o médico, não. Vamos fazer os testes, né? Porque pode ser também, né? Pode, pode. E aí, nesse processo, lentamente, né? Porque eu poderia ter feito mais rápido. Mas lentamente, assim, eu fui no médico. Aí, tipo, quatro meses depois, eu fui fazer o exame do ouvido. Então, assim, não foi nada, assim. Tipo, ah, eu fui hoje e resolvi. Porque a sensação que dá é que eu fiz tudo muito rápido. Várias pessoas falam, nossa, foi muito rápido. Falam, não, gente. De um ano e sete meses, eu fui ter o diagnóstico com dois e onze. Foi mais de um ano. Nesse processo de... Será que é? Será que não é? Quando a Fono me deu a deixa do neuro, eu fui procurar o que era autismo a fundo. Porque, assim, eu tinha tido na faculdade, mas... Aquela pincelada, né? E aí, eu fui procurar. E eu falo, assim, que Deus foi muito cuidadoso com o Joaquim, né? Porque, eu falo, é a vida dele, né? E aí, eu entrei no YouTube. Coloquei autismo. Características do autismo. Aí, apareceu uma psicóloga com uma blogueira fazendo uma série que chamava... Conversando com o especialista. Aí, eu cliquei lá. Aí, eu assisti. Eram sete vídeos. Sete vídeos de... Assim, era... Só faltava falar o nome do jogo. E aí? Aí, eu entrei em crise. É. Porque foi assim, eu assisti à noite o negócio. Eu não dormi. Não dormiu? Não dormi. Porque aí, eu fiquei louca procurando as coisas na internet, né? E aí, eu falei, o Joaquim é autista. Eu falo, assim, que o Espírito Santo falou ali. Seu filho tem... Tem autismo. E aí, eu chorei muito, muito, muito. Porque ninguém quer. Sim. Ninguém sonha em ter um filho com... Nenhuma dificuldade. Sim. Né? E aí, eu fiquei muito triste. A princípio, né? Falei, o que vai ser? Porque aí, você ouve... E essa é a parada, né? Você ouve coisas assim, que você fala... Meu filho, vai ser assim. Vai casar? É. Vai estudar? Vai falar? Vai falar. Porque naquela época, não estava nem falando. Porque era o meu foco. Era ele falar. Eu falava, vai falar. Não vai falar. E aí, eu ouvi tudo aquilo. No outro dia, a Fono foi em casa. Daqui, o Joaquim chorava muito na Fono. Porque era a questão do contato, né? E ele tinha uma resistência. Mas não era uma resistência de não deixar. Ele chorava. E ela falou, vou na sua casa. Vamos ver se eu, no ambiente dele, seja melhor. Aí, quando chegou lá, eu chorei muito com ela. Falei, Rê, o Joaquim tem autismo. E ela, calma. Pode não ser. Mas eu via no olho dela. Que é tipo assim... Eu sei que é. É. Pode ser. E aí, ela falou, procura o neuro. Vai no neuro. Faz todo o processo. Faz todos os testes. E aí, se for, Letícia, tem tratamento. O Joaquim é muito inteligente. Porque ela já via ali nele, né? Falei, tá bom, eu vou. E aí, eu lembro que eu fiquei três dias assim. Eu olhava pro Joaquim, eu não via futuro. Uau. Eu olhava e falava assim, o que vai ser? Não via perspectiva, sabe? Porque eu falo, a gente sonha, né? A gente sonha o tempo todo. Ai, nossa, o que será que o Davi vai ser? Será que vai jogar bola? Será que vai ser pastor? Será que vai fazer uma faculdade tal? Ai, ele gosta de tal coisa. A Luísa gosta de desenhar. Será que vai fazer alguma coisa virada pra arte? A gente pensa o tempo todo assim. É natural a gente olhar pros nossos filhos e idealizar coisas. Vai acontecer? A gente não sabe. Mas a gente idealiza. E a gente não tem nada que breque isso, né? Que fale, não, não vai acontecer. A gente pode pensar. Não, não, isso é coisa na minha cabeça. Ah, não, pode ser que não aconteça. E aí, ali eu perdi, assim. Foram três dias. Três dias. Três dias, assim. Eu fiquei assim, eu olhava e falava. No terceiro dia, eu falei pro Felipe, eu falei, Fih, eu acredito, o Joaquim vai conseguir. O que depender da gente, ele vai conseguir. A gente vai fazer tudo o que a gente puder. E acabou. Eu nunca mais olhei pro Joaquim sem perspectiva. Com uma dúvida. Eu tinha certeza. E aí, eu procurei o médico, comecei, fui em três médicos diferentes. Um falou que achava que ele tinha alguma coisa. O outro falou que ele poderia ter, mas que ela ia ficar observando uns seis meses. Eu, como teó, falei, seis meses é muita coisa, né? Eu vou em outro médico. E aí, no terceiro médico, eu contei toda a história dele, todas as características. Mostrei vários vídeos e tal. Ele falou, olha, eu olhando hoje o seu filho, porque ele já fazia um ano ter o iPhone. Então, ele já tinha ganhado muita coisa. Aí, o médico falou, olha, olhando pro Joaquim hoje, eu falo pra você, o seu filho tem traços, mas eu não vou colocar ele dentro do espectro. Não vou te dar um CID, né? Aham, CID. Mas, eu não posso esquecer do histórico. Não posso esquecer do começo, do que vocês vivenciaram. Porque o autismo, ele pode ir se diluindo e chegar lá na frente e ninguém perceber. Mas, é uma história e eu não posso simplesmente falar pra você, não, ele não tem nada. Porque eu acho que é o que você quer ouvir. Só que foi interessante que quando eu saí dessa médica que falou que achava que podia ter alguma coisa, mas que ela queria observar seis meses, eu saí mal. Saí mal dali. A mãe tava comigo e eu falei assim pra ela, falei, mãe, é esquisito, mas eu deveria estar feliz com isso. Eu não tô. Aí, a gente chorou e a gente falou que se o próximo médico falasse, colocasse paz no nosso coração. E aí, a hora que o médico falou assim, então, eu vou colocar o Joaquim dentro do CID, do espectro, vamos fazer ABBA, vamos fazer Fono, vamos fazer TO, vamos fazer não sei o quê, faz de tal jeito e a gente vai se ver daqui seis meses, não sei o quê e tal. Veio uma paz, assim, tanto em mim quanto na mãe. A gente saiu dali feliz. Feliz com o diagnóstico. Porque ali era um caminho traçado. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas... Eu sei o que é, né? Eu sei, essa é a realidade antes de nós, vamos embora. Vamos embora, vamos arregaçar as mangas e fazer agora. E aí ele falou, eu quero ver o Joaquim daqui seis meses e tal. Então, tá bom. Saí de lá, já fui atrás do ABBA, fui atrás, né? Aumentei as horas da TO, aumentei as horas da Fono e vamos fazer. Antes de você ir para o próximo, como é que começou essa intervenção, quais são características, assim, que você ouviu lá e que você observava nele? Então, o atraso na fala é algo assim, que é o primeiro, né? Que é a primeira coisa que a gente percebe e todo mundo... Lembrando, gente, que se você está ouvindo aqui e o seu filho tem uma dessas coisas, não significa nada, tá? Ah, meu demorou para falar, ah, é, não, entendeu? Então... É um conjunto de coisas, né? E assim, tem que ser muito avaliado, né? Não é, ah, não fala e anda na ponta do pé. Não, não é característica. E fora que tem características que até entram em outras coisas. Sim, sim. E pode ser da idade, pode ser genético, né? Ao pai e à mãe tiveram atraso na fala. Então, se o meu filho tiver, é genético, é da família ali, mas não é um atraso considerável. Porque, às vezes, a gente fala atraso na fala, a pessoa fala assim, ah, não falava muito. Não, o Joaquim não falava nada. Não falava nada. Nada. Então, assim... Fazia hum, hum, hum. Era o tempo todo assim, né? Então, assim, o atraso na fala, o Joaquim andava na ponta do pé, o Joaquim não olhava para a gente fixo, né? Igual uma criança que para e olha. Tem criança que segura o rosto da gente, ele não fazia isso. Era uma criança que não era tão risonha. Tem um pouco da personalidade? Tem. Mas era muito fora do padrão ali, né? Então, assim, os marcos do desenvolvimento para a parte da comunicação e interação eram prejudicados. Então, ah, mas o meu filho se comunica. Ah, mas o meu filho interage com outra criança. O Joaquim não brincava com outra criança, a não ser os primos. Então, assim, por que ele brincava com os primos? Porque os primos arrastavam ele para brincar. Então, assim, na escola, ele não brincava com nenhuma criança. Então, assim, peraí, a escola está te falando, ó, ele não brinca, ele não pega no lápis, ele não aceita musiquinha, ele não gosta que abraça, ele chora por tudo, né? Tipo, ai, ele não gosta da areia, ele não... Então, essa questão sensorial, tipo, ai, não come todos os alimentos. Tudo isso são características, tem que ficar de olho. Sim. Peraí, meu filho tem várias características. Então, meu filho tem um atraso na fala, meu filho anda na ponta do pé, meu filho não come um tipo de alimento, e não é um tipo, vamos supor, ai, meu filho não come nada... Pastoso. Pastoso. Ou meu filho só come pastoso e tem cinco anos. Gente, não é normal. Sim. Né? Então, assim, ah, o meu filho não tem nenhum amigo, ele não brinca, o meu filho não fica de jeito nenhum, não faz amizade, não conversa, ele fala, mas só fala dentro de casa. Peraí, gente, não é normal. Então, todas essas características que envolvem o social, essa interação, tem que ficar de olho. Sim. Pode não ser? Pode. Pode. Mas, é o que eu falo, terapia nunca vai fazer mal, né? Então, assim, é melhor você colocar pra fazer uma fono, fazer uma TO, que vai trabalhar todos esses aspectos, e lá na frente não era nada, só ajudou, do que você falar, nossa, agora eu vou pôr e... Ah, mas agora já foi, né? Não vai conseguir, não deu certo, sei lá. Então, assim, tem, são características simples. Sim. Né? Detalhes, né? Detalhes. E que, às vezes, a gente percebeu... Eu lembro, ele tinha uma fixação, né? Hiperfoco. É, um hiperfoco com carro. Carro. Né? E a gente também sempre falou, ah, normal porque o Fih gosta muito de carro. Muito de carro, é. É, mas eu lembro a época que ele tinha com o McQueen, né? McQueen, é. Foi, foi... Que era, que é o, que eu lembro é o carro do Cars lá, do Carros, né? O vermelhinho, o principal. E ele queria tudo do McQueen. Não, e assim, era... Ele queria os carrinhos, né? E aí... E ele assistia também bastante? Muito. Ele sabe as falas do filme, assim. Até hoje ele sabe de quando. É, sabe. Ele, ele queria o carrinho. Aí a gente comprava, ele falava assim, não, mas eu quero... Quando ele começou a falar, né? Eu quero... Não é esse que eu quero. Eu quero do raio, não sei das quantas. É do rainho, ele falava. Aí eu, mas Jô, esse aqui tem, né? Porque tem um raio do lado do carro. Não, não é esse. Aí, não, eu quero o que tem o símbolo, não sei do que jeito. E aí, só que assim, como ele não sabia explicar, porque ele não sabia falar muito ainda, ele ficava procurando no meio dos carrinhos. E aí eu pegava o McQueen, não era aquele. E aí teve um episódio que ele... Tem um, acho que é no filme um, passa um episódio de dois segundos que o McQueen fica azul. Eu nunca percebi isso. Quem percebeu foi a Ana Clara, que ficava com ele. E aí ele não falava, ele falava, Oi, Inhaú, Oi, Inhaú. E a gente não entendia o que era isso. Até que um dia a Ana Clara, assistindo com ele, ele falou, Oi, Inhaú, Oi, Inhaú. Aí a Ana Clara falou, Leia, eu acho que é McQueen azul que ele tá falando. Aí eu falei, mas nunca vi isso. Eu tive que entrar na internet, comprar de um cara que vendia carrinho raro, porque ele chorava e ele pedia esse McQueen, esse McQueen, esse McQueen. E ele dormia... Quando a gente comprou, ele dormia com o McQueen. E assim, ele teve McQueen de todos os jeitos. Eu lembro da época que ele queria um amassado, não tinha um amassado? É, tinha o amassado, tinha o sujinho. Tinha o ferrugem. Tinha, tinha. Ele tinha todos os tipos de McQueen que você imaginar, ele tinha. E era um hiperfoco, assim, muito forte. Muito forte, né? E foi por muito tempo, né? Foi por muito, foi por uns quatro anos. Hoje ele abandonou McQueen. É, ele tem lá, né? Ele não deixou doar. Ele não deixa. Não, mas não é mais, graças a Deus. Porque muda, né? O hiperfoco, ele dura por muito tempo. Isso. Não é, porque às vezes a pessoa fala assim, Ah, meu filho tem hiperfoco. Mas é um negócio assim, que ele falou aqui, ele vai conversar ali, ele não fala do mesmo assunto, não. O Joaquim fala do mesmo assunto, né? Hoje é a Copa. É a Copa. É a Copa, é as figurinhas. Então, ele chega perto de alguém. Na verdade, ontem ele chegou pro Davi, né? Ele já queria... Já que você viu. Em cinco segundos, ele já quer falar do álbum, do não sei o quê, do jogo. E aí, ele debruça nesse assunto, né? E aí, ele aprende tudo do assunto, né? Então, carro. Ele sabe muito sobre carro, né? Qualquer tipo de carro. Ele gosta muito de carro. Mas aí, com a terapia, a gente vai tirando esse hiperfoco. Porque não é legal. Socialmente. Não é legal, né? Porque até uma vez o Davi falou, ai, é cansativo. Porque o Jo só fala da mesma coisa. Então, assim, e é cansativo. A gente cansa. Imagina a criança que tá ali junto, né? E aí, ele tem umas referências. Tipo assim, o Davi também gosta de cartinha Pokémon. Então, pra ele, a referência dele com o Davi é a cartinha Pokémon. Ah, é? Então, ele vai encontrar com o Davi e ele fala, mãe, liga pro Davi pra ele levar as cartinhas. Aí, o que a gente faz? Não liga. Sim. Porque aí, se não tiver, ele vai ter que falar sobre outro assunto, né? Então, esse hiperfoco, quando ele era bebê, ele tinha um ano e pouco, a gente ainda nem sabia que ele tinha autismo, ele tinha hiperfoco e motor de ar-condicionado. Então, ele gritava quando ele via. E a gente não entendia, o que era levar cada susto. Como assim? Ah, o motor de fora do ar-condicionado. Tem a hélice ali que fica girando. Ele gostava daquilo. E aí, ele queria olhar. Ele queria ficar olhando aquilo. Então, assim, ele sabia onde tinha na rua. E aí, ele não falava. E quando ele tava começando a falar, assim, ele falava, ai, ai, ai. E eu levava cada susto, porque eu não sabia o que era. Até que eu entendi que era o motor do ar-condicionado. Então, assim, aí eu evitava, tipo, mudava os caminhos pra mudar. Mas foi meses. Ele focado no motor do ar-condicionado. Eu lembro que uma vez a gente foi pra posto de cauda no encontro. E tem um hotel lá que todos os ar-condicionados é pra um lado só, assim, ó. E a gente tinha que passar por ele. Nossa, ele ficava lá, assim, olhando. Falava, gente, mas o que que tem nisso? Mas era o negócio do girar, né? Era meio, tinha a ver até com a roda do carro, né? É, e aí ele gostava muito. E antes de você falar do... Quando começa a intervenção, o desenvolvimento. Como é que foi esse processo com Deus? Como é que era a sua oração? Como é que era... Quando a gente desconfiou, foi, né? Tipo, por que ele, né? Por que com a gente? O que que a gente vai fazer? Mas aí, quando eu entendi, eu falo assim, que foi muito Deus mesmo, né? Foi muito na oração ali de o que que vai ser, né? O que que a gente vai fazer, Deus, né? Por quê? Qual o sentido disso, né? Pra quê, né? É, e esse olhar de não saber o que ia acontecer, né? E aí eu lembro que numa das orações eu falei, Deus, então tá bom, é isso. Então me ensina a lidar e que o Joaquim seja... Que através dele as pessoas entendam que não é um peso, que é normal, que é uma criança que é amada. E a partir daí a minha oração era, Deus, usa a vida do Joaquim. Usa a vida do Joaquim. Então hoje eu vejo que é realmente Deus, assim, né? É propósito, né? Quando as pessoas falam, né? Ai, como que você lida, como que é? Hoje pra mim, Deus, é tão natural, é tão... Às vezes eu vejo, né? Atendo as mães, às vezes assim, extremamente angustiada. Eu entendo, porque eu também passei por isso, né? E é lógico que tem momentos que eu olho e falo, como que eu vou lidar com isso, né? Mas é o Espírito Santo, assim, não tem outra explicação, né? Porque eu olho, assim, eu não lembro do autismo. Eu não lido com, assim, sabe? Tipo, ai, eu vou fazer isso por causa do autismo. Não, eu faço, né? É lógico, as terapias ajudaram muito, porque eu aprendi muito com as terapeutas. Eu leio muito sobre o assunto, ouço muita coisa sobre o assunto. E isso foi me dando uma bagagem. Mas o Joaquim é o único, né? Não é o do livro. Exato. Não é igual o filho da mãe que tá lá falando no YouTube, contando uma experiência e dando dicas. Ele é o único. Então, assim, a minha oração sempre foi, Deus, que através da vida do Joaquim a gente possa ajudar outras famílias. Porque a gente vê famílias que esconde, que nega, né? Que fala, não, não, meu filho não tem nada, que nunca foi atrás de ajuda, né? Por vergonha. Porque, não, imagina ter um filho que tem uma dificuldade, ter um filho com autismo. Eu lembro que eu atendi uma família que a mãe falava, eu não consigo nem falar a palavra. Eu não consigo. Eu tenho medo. Eu tenho medo disso. E aí, hoje, quando eu converso com essa mãe, ela fala, ela fala, eu fui liberta. Hoje, eu entendo. Hoje, eu consigo lidar com ter um filho autista como algo natural, né? E aí, ela fala, é até perigoso, né? Muitas mães me falam isso. A minha meta é que meu filho fique igual o Joaquim. E aí, eu falo, ele nunca vai ser. Nunca vai ser. Você pode ter ele como referência. Você pode olhar e falar, nossa, eu vou lutar para que meu filho fale, para que meu filho escreva, vai bem, estude e tal. Mas, igual, ele nunca vai ser. Então, não tem essa meta. Porque essa meta nunca vai ser alcançada. E você vai se frustrar. Ele precisa ser ele, né? É, não. O Joaquim. E o Joaquim é cheio de defeitos. Então, porque ali na internet, a gente mostra um recorte muito pequeno. A gente mostra as partes boas, né? Às vezes, coloca uma coisinha. Coloca uma coisinha, mas a gente não expõe, né, Edu? A gente não... O outro dia, uma moça falou assim para mim, ah, você nunca falou muito sobre as crises, mas é algo tão pessoal. É, e vai expor ele, né? E é dele, né? O dia que ele quiser falar, aí tudo bem. Agora, eu não posso filmar ele numa crise. E eu estou te perguntando disso, né? Da sua relação com o senhor nesse processo. Porque o que eu acho muito lindo do que você fez é transformar em um ministério. Sim. E não é um ministério clássico dentro da igreja, né? Tipo, lá temos a salinha, que é muito legal também. Mas você pegou isso e falou assim, cara, então eu vou compartilhar na internet e tal. E hoje, a Lê tem o Instagram dela, é muito dedicado a isso, né? Sim. Você muda o nome do seu Instagram todos os dias, você tem que perguntar como é que está hoje. Já foi rotina divertida. Não, agora é meu nome, né? É a Letícia Gonçalves. É, tá. Ponto um. Ponto um, né? Então é a Letícia Gonçalves 1, que é a primeira Letícia Gonçalves. Letícia Gonçalves ponto um. E ela se dedica a compartilhar sobre esse assunto. E agora também você está atendendo famílias, né? É, isso. E isso pra mim é maravilhoso, né? É se transformar num ministério. Porque pra mim é o seguinte. Você, o Joaquim, é alguém no espectro que vai mostrar a glória de Deus no espectro. E se alguém tem um filho com síndrome de Down, a glória de Deus vai ser revelada na síndrome de Down. Sim. E se alguém nasceu com um filho que não tem um braço, a glória de Deus vai ser revelada em alguém sem um braço. E a gente vai poder ver Deus sendo exposto. E logicamente, nessa esperança mensal de todos nós, de que um dia nós vamos ressuscitar todos perfeitos no nosso corpo, glorificado e tal. E isso é. Mas agora podemos revelar a glória de Deus. E é isso que você tem feito, né? Sim. Ser vida e amado, famílias e pessoas e crianças, adolescentes no espectro, através desse trabalho. É porque, na verdade, o começo de tudo isso foi por causa das crianças. Sim. As pessoas acham que é por causa dos pais, né? E não. É porque eu falo assim, gente, é desesperador você ver uma criança, assim, um clássico. E o pai falar, não, não tem nada. Assim, vir uma avó e falar, ah, eu acho que meu neto tem alguma coisa, mas o meu filho não aceita. Então, é desesperador você ver ali, você ver alguém olhando e falando, tem alguma coisa, né? Porque, às vezes, é alguém que eu não conheço, mas, às vezes, é alguém que eu conheço. E a família, tipo, não, não tem nada. É pela criança. E a criança poderia tão mais, né? Poderia muito, né? Então, assim... É só realmente adaptar algumas coisas, né? E, assim, são coisas... É lógico, não é simples, mas é um desafio, né? Não é fácil. Não é fácil, né? Até esses dias que eu fiquei fora e o Felipe ficou com o Jô, ele falou assim pra mim, ele falou, ah, eu queria tanto que o Joaquim tivesse uma vida normal de criança. Porque ele faz muita terapia, né? E aí eu falei, Fih, eu entendo e esse também é o meu desejo. Mas a terapia não é pra sempre. É um quadrante da vida dele ali que vai ter essa história. Mas a gente pode adaptar. O que você achou? Porque eu falei, às vezes, eu tô tão imersa no negócio que pra mim... Está mais, né? Está mais, pode ser? Eu falei, então, vamos ver. Aí ele falou, ah, então vamos conversar com a terapeuta. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, mais um dia da semana livre pra ele fazer um futebol, uma natação e tal. Porque é uma rotina, né? Tipo, acorda, come, já se ajeita meio que vai pra escola, porque o horário é muito curto. A terapeuta já chega, ele faz a terapia, já dá a hora de almoçar, já vai pra escola. Então, assim, é uma rotina diferente de uma criança que acorda 10 horas, assiste televisão, toma café com calma, faz a edição de manhã, ele tem que fazer à noite. Então, assim, o Filipe viu mais na pele mesmo a minha rotina com ele e a rotina dele, né? E aí ele falou, ah, eu achei tão, assim... Maçante. Maçante, né? Não é uma rotina de criança. Falei, Dô, Fih, eu entendo, mas vamos pensar junto e vamos conversar com as terapeutas, ver o que dá pra melhorar. Mas é pro bem dele. Sim. Não é... Porque vocês estão construindo até muito pra adolescência dele e tal. Sim, sim. Essas todas as habilidades que ele tá ganhando. E eu percebo isso, porque como eu vejo ele, assim, vamos dizer assim, 15 dias, 10 dias, eu vou vendo ele, você vai vendo a evolução de coisas que estão sendo treinadas pra que socialmente... Porque é muito doido, né? Tipo, olhar no olho. A gente pode dizer assim, é errado não olhar no olho? Não. Não. Porque a regra que tá sendo quebrada em não olhar no olho não é errado. Mas a outra pessoa que não sabe, às vezes até, vai falar assim, você tá desinteressado. É. Você não tá se importando. Eu tô falando, você tá olhando pra lá? O que que é isso? Então ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que aprender a olhar no olho e fazer pelo outro. Pelo outro. Né? Pra que ele comunique de forma certa e socialmente fique... Mas é esse treino, né? E assim, é interessante, né? Porque as terapeutas trabalham muito do olhar no olho. Muito. E aí, ele desenvolveu uma técnica. É. É. Só que as terapeutas sabem, né? Então quem não sabe, não percebe. Mas ele desenvolveu uma técnica. Ele não olha no olho. Então o que que ele faz? Ele fala andando. Ah. Então ele conversa com você andando, mexendo nas coisas e tal. E é uma técnica. Sim. Então aí a terapeuta fala, olha, como isso é interessante. Porque ele desenvolveu. Não foi a gente que ensinou. Ele percebeu. Peraí, toda hora elas querem que eu olhe no olho. Toda hora elas me cobram isso, né? Porque... Se eu estiver andando, não preciso olhar. Então aí agora elas cobram e ele fica parado. Então assim, porque... Né? Porque também é ruim, né? Você quer conversar com uma pessoa que fica assim. Tem hora que eu falo, já para. É. Então assim, e é uma estratégia, né? Tipo, se eu faço isso, ninguém me cobra muito. E uma coisa que é interessante é que quando ele era pequeno... Assim, pequeno ele é pequeno, né? Mas quando ele era bem pequeno... Ele estava com oito. Oito. Quando ele tinha uns quatro, era muito difícil na igreja. É uma coisa que eu ouço... Muitas mães perguntam, né? Como que é ir na igreja? Muita gente barulhão. Muito barulho, né? Então assim, muita gente. A escolinha é mais barulhenta que a igreja em si, né? E aí, assim, você tem que ficar com as crianças. Você tem que fazer o que está proposto. E quando ele era bem pequeno, ele não ia. Tipo, ele não gostava da escolinha. Só que eu nunca deixei de ir na igreja. Né? Falei assim, eu não ia no louvor. Porque era a parte mais barulhenta do culto, né? Teoricamente, era a parte mais barulhenta. E era longo pra ele, né? Então o que a gente fazia? A gente chegava na hora que estava terminando o louvor. Aí participava da administração e ia embora. Tem um pessoal que faz isso sem filho. É, então. Aí é. Mas foi uma estratégia pra gente não deixar de ir na igreja. Porque senão... Ah, não. Meu filho não consegue. Então eu não vou. Não vou. E aí foi assim, né? Por anos a gente fez desse jeito. E aí até que a gente começou a falar pra ele. Mas, Jo, é importante. É legal e tal, né? E a gente foi mostrando pra ele a importância. Porque ele já entendia. E aí o legal, assim, que eu falo assim, que o Davi instiga muito ele, né? Então eu falava assim. Poxa, mas se você for na igreja, o Davi tiver e tal. E aí foi melhorando. Aí você abriu uma igreja, né? Aí eu falei, e agora? Então, mas aí agora meu primo vai em outra igreja, né? É verdade. Evangelizou ele pro Jesus Cove. Então vamos pro Jesus Cove. Aí tá bom. Então assim, hoje, né? As pessoas vêem ele falando que ele é muito cristão, né? Fala que ele é muito cristão. Ele é muito cristão. Que ele não gosta de faltar no culto. Ele gosta de ir. Meu Deus, também ganhou. É sagrado, né? Por ele ele ia de manhã e à noite. Então, foi todo um trabalho, né? Não só de não deixar de ir, mas também de ter uma criança chave, né? Então assim, lembrar que, poxa, meu filho gosta muito da Mariazinha. Traz a Mariazinha pra perto. Sim. Né? Porque, ó, você vai encontrar com ela. Sim. Ah, mas então não tá indo por causa da igreja, do culto. Não tem problema. Tá inserido. Tá inserido ali. Então, hoje, pra ele, o importante é ir à igreja. Que legal. É lógico. Tem dia que ele fica chateado que o Davi não foi e tal. Mas não é algo que faz ele sair do culto. Né? Que antes ele não queria nem ficar. Ah, o Davi não veio, então eu não vou entrar na escolinha. Então, não. Hoje não. Hoje ele fica. Hoje ele gosta. Né? E eu falo assim que eu dou muito crédito ao Robson. Porque ele ama o Robson. Mesmo o Robson ser bem... O Robson lidera o Ministério Infantil. Agora até transicionou. Mas é quem supervisiona ali o sítio. E é engraçado. Porque o Robson é... É bravo, né? Coniciado. E ele ama o Robson. Fala, olha só. Então, assim... Então, aí, às vezes ele... Ah, não sei o que eu falo. Então, mas é o tio Robson. Né? Então, aí, assim... Eu uso de algumas estratégias com ele, né? Quando ele começa a aprontar muito, eu falo... Olha, eu vou conversar com o tio Robson e com o Douglas, o seu pastor. Aí ele... Não, não. Eu não vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu não vou fazer mais. Aí, Robson. Aí, usando você. É, então... Mas, assim, são coisas que são referências pra ele. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Então, peraí, quem que é que meu filho gosta? Quem que meu filho admira? Quem que meu filho respeita? Né? Então, assim, são detalhes que, às vezes, você passa desapercebido. Eu não sei nem o nome do líder. Não sei. Mas, é... Tudo que você tá falando é de alguém, primeiro, aceitou. Sim. Essa é a realidade. Beleza. O que nós vamos fazer com isso? Porque, enquanto você estiver negando, enquanto você estiver negação, você não tem estratégia. Você não faz nada. Aceitei. Beleza. Então, meu filho tem algo. Minha filha tem algo. Não importa o que seja, né? Não importa qual é o transtorno, o que é, qual é a dificuldade. E a verdade é que todos têm. Sim. Ninguém é normal. Exato. Ninguém é normal. Com pecado e com tudo. E aí, aceitei. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? E aí, é isso. É esse empenho, né? Tipo, tá? Vamos pensar sobre isso. Isso é intencional, né? Vamos ser intencional. Ó, esse horário é bom. Vamos de manhã, vamos à noite. Vamos fechar o Davi. Vamos fechar... E aí, esse tempo inteiro, ali, falando, cara, isso aqui é meu ministério. Eu preciso fazer isso daqui. Sim. E aí, até Deus permitir até você compartilhar com outros como tá acontecendo agora. Agora, eu lembro da... Lá na escola, tá na escola, na festinha da escola, ele tava lá e o Davi e tal, e tava com as cartinhas Pokémon. Aí, vem um menino, do lado do Joaquim, e aí, ele tava com a cartinha e falou, ó, quer? E deu pro menino a cartinha, né? Aí, eu falei, olê. Aí, eu falei, ó, Letícia, ele tá dando cartinha pros outros aí, né? Porque eu não sabia se era uma cartinha cara, não sei o que era. Aí, ele disse, tá dando cartinha pros outros? Eu sou muito cristão, cara. Eu sou muito cristão. Cristão dá as coisas. É, muito bom. De dízimo pra ele, de oferta, que a gente agora tem um trabalho lá em casa. Então, ele recebe, e aí, a gente falando, velho, tem que tirar o dízimo, tem que dar oferta, tal, né? Aí, a gente explicou, explicou. Você entendeu? Não entendi, mas deu muito trabalho. Então, quer saber? Eu vou dar tudo pra igreja. Então, assim, deu umas teorias, né? Aí, ó... Muito bom, vai fazer conta. Não, eu vou dar tudo. Não, eu vou dar tudo logo, né? Aí, ontem, o pai, conversando com ele, aí, falando, ó, deu um dinheiro pra ele, falou, você tem que tirar o dízimo. Ele, eu já sei, eu já sei. Mas, eu tô pensando, mas eu vou dar tudo, viu? Vou dar tudo, que gosta de ter com essa teoria. Muito bom, muito bom. E como é que faz pra galera que quer uma orientação e tal? Hoje, você consegue atender umas famílias e tal na sua agenda aí, tá? Sim, sim. Atendo online, né? Sim. Sim, lógico, se for de Bragança, dá pra atender pessoalmente, mas a maioria é online. E lá pelo Instagram tem... Então, te chamando lá no DM mesmo. Tem o WhatsApp lá também, no Instagram. Então, o Instagram tá aqui, tá na descrição, pra você chamar. E, hoje, como é que você diria, tá o Joaquim hoje pra galera aqui? Hoje, quem olha, fala. Nem sabe, né? Nossa, não parece, né? Sim. E aí, assim, é engraçado que muitas famílias se ofendem, né? Com essa informação. Quando a pessoa fala, nossa, não parece que ele é autista. Sim. Eu fico feliz. Sim, sim. Falo, eu fico muito feliz, porque é resultado do nosso trabalho, resultado das terapias, né? Então, assim, tá dando certo, né? O caminho que a gente tá fazendo com ele ali, tá dando certo. Então, eu sempre falo, quando alguém fala, ah, eu fiquei triste, eu falo, fique feliz, porque não é uma ofensa, é um elogio, é que a pessoa talvez não saiba como expressar. E é uma forma de falar, nossa, não parece, que bom, né? Sim. E que bom que não parece, porque a gente não faz a terapia pra que, ai, nossa, pra que ninguém perceba. Não parece, não, não. Mas é pra que ele tenha uma vida normal. Sim. Então, a partir do momento que a pessoa fala, não parece, é uma resposta de que, tipo, tá dando certo. Sim. Então, hoje, quem olha pro Joaquim no culto, quem olha pro Joaquim num aniversário, né? Agora lá no encontro, que ele tava lá com as crianças e tal, não parece. Sim. Né? E eu fico muito feliz com isso, porque é dia após dia de muito trabalho, né? Que são cinco anos aí de terapia, que tá dando resultado, né? E eu creio que lá na frente, quando ele for adolescente, quando ele, ele mesmo vai poder falar sobre, e as pessoas falam, nossa, não parece. Muito bom, muito bom. Obrigado, Lenny. Obrigado por esse papo. Obrigado por, é, por você, pela, sua dedicação, é, a forma que você encarou tudo isso. E é muito lindo ver Deus usando você e, e, com esse ministério, né? É, a gente sempre pensa assim, será que a Lê vai ser uma pastora, vai ser, né? E, e é isso, é, continua sendo um ministério e continua sendo um ministério de família. Sim. Isso é maravilhoso. Obrigado. Amo muito você. Obrigado pelo convite. Uma honra tê-la aqui. Foi muito bom. E pra eu trazer o Felipe pra trazer as outras versões. Isso aí. Espero que tenha te abençoado. De novo, vou deixar os contatos aqui da Lê na descrição. Deixa um comentário aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, pega o link e manda pra geral. Você sabe que tem pessoas que precisam ouvir isso aqui. Você sabe que tem pessoas. Você lembrou de pessoas durante o nosso papo. Pega o link e manda pras pessoas aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Sous-titrage Société Radio-Canada